Fui o bairro de Almeida que rodou a nossa sorte Esta sorte marinha entre o mar e o vento norte Tem cuidado no baixinho Cega a luz desses parais Olhe longe o casalinho E as pedras negras do cais Há duas nuvens, uma festa Olhe o som bem estreitado Desta sombra só me resta Olhe longe o casalinho Desta sombra Olhe longe o casalinho Olhe longe o casalinho Fui o bairro de Almeida que rodou a nossa sorte Olhe longe o casalinho O casalinho O casalinho Olhe longe o casalinho Se é a luz, se susaná-lí-x Se é a luz O roxo, o casarí-o Já se me dê, já se me dê, já se me dê Mas tu és uma festa, olha o sol a estregar És o sol na sua festa, a luz que há no teu olhar Mas tu és uma festa Olha o sol a estregar Desta soma, só me desta A luz que há no teu olhar O roxo com a zie O roxo com a arre Não �á meninhos Tenho a met